Alô, pessoal! Boa noite a todo mundo! Eu estou super animado hoje porque esse nosso convidado para o Papo Astral é um cara muito, muito especial e é uma pessoa que eu já conheço há um tempão e ele vai contar essa história para a gente e a gente vai conversar um pouco sobre a carreira do Pedro Luz, que é uma carreira que realmente tem uma trajetória que parece um cometa, sabe? Começou e decolou e está ajudando muito, muito a divulgação científica no Brasil, como as pessoas olham para a ciência com uma cara diferente e eu acho isso uma coisa absolutamente fundamental. Antes da gente começar, aqueles anúncios que eu sempre dou, né? Então, lembrem-se de que talvez alguns de vocês não sejam ainda membros do meu canal, então sejam muito bem-vindos e se vocês quiserem, por favor, tornem-se membros ou pelo menos se inscrevam no canal também, ok? Que é uma coisa que é super importante para a gente continuar crescendo e a gente também está crescendo bastante rapidamente, esse nosso canal está em alta e eu devo isso tudo a vocês. A persistência, a paciência e a devoção de vocês de estarem junto comigo duas vezes, às vezes até mais por semana, acompanhando esses conteúdos todos. Então, isso é super legal, isso me deixa muito feliz, né? É uma dimensão completamente diferente da minha carreira, né? Eu já sou divulgador de ciência desde que, quase que antes do Pedro nascer, essencialmente, né? Mas eu acho assim que é legal a gente ir mudando um pouco a nossa trajetória ao longo do caminho e o caminho agora, especialmente nesse ano de pandemia, é o caminho do YouTube em que a gente pode realmente dar esse conteúdo para vocês de uma forma direta, sem intermediação de televisão, de jornal, de revista. Então, nós falando diretamente para vocês, isso tanto para mim quanto para o Pedro é uma coisa profundamente gratificante. Então, sem mais delongas, deixa eu chamar o Pedro aqui, mas antes, lembre-se que tudo que acontece no canal está na nossa conta no Telegram. Então, se você não entrou ainda no Telegram, dá uma olhada lá, t.me barra Marcelo Glazer. E lá no Telegram vocês podem ver todas as atividades que a gente está tendo, não só nesse canal, como um bando de outras coisas que eu faço também, palestras, etc., ensaios e tudo mais, ok? Então, ok, Pedro, entra aí para a gente começar logo essa nossa conversa. Olha ele. Olá, tudo bem, pessoal? Tudo certinho? É um grande prazer, uma grande honra estar aqui hoje. Pois é, né, Pedro? A gente estava conversando aqui, e, aliás, o seu primo está aqui, o Eduardo, está assistindo a gente. E ele tem uma foto que eu usei para divulgar esse nosso encontro e que você também divulgou no vídeo fantástico que você acabou de lançar, para comemorar super merecidamente seus 2 milhões de inscritos. Olha só, pessoal, se vocês não sabiam disso, saibam, o Pedro acabou de alcançar 2 milhões de pessoas. Eu nem sabia que isso era uma possibilidade quando eu comecei a fazer os vídeos, para ser bem sincero. E até a história dessa foto é interessante, né? Até a gente estava conversando, e acho que o Duda, meu primo, até comentou aqui, que era 2013, eu ainda estava no ano de vestibular, decidindo o que eu ia fazer da vida, e eu lembro que pintou essa oportunidade de ver uma palestra sua em Florianópolis, acho que era Fronteiras da Ciência, Fronteiras do Pensamento. Fronteiras do Pensamento. É, e aí a gente foi até Florianópolis assistir, e com certeza foi uma das coisas que me impulsionou a decidir seguir física como carreira. E eu acho que foi uma palestra sobre a importância do planeta Terra e da humanidade num contexto cósmico maior, né? Quer dizer... E foi muito legal que depois teve uma sessão de perguntas no final também, que as perguntas eram bem legais do pessoal, e foi a primeira experiência que eu tive, na verdade, com uma palestra desse tipo, digamos. Então foi uma... Foi super... É que eu vim de uma cidade do interior, de Santa Catarina, querendo ou não, então a gente não tinha muito desse tipo de eventos por lá. Então foi logo meu primeiro contato com Florianópolis, que seria a cidade que eu iria provavelmente estudar na UFSC, e também com uma palestra de física, que era algo que eu sempre lia livros, mas nunca tinha vivenciado nada pessoalmente. Mas você sabe que a verdade é que, infelizmente, né? A ciência tem pouquíssimo espaço em geral, né? Eu acho que essa grande revolução que a gente está vivendo agora é porque nós não dependemos mais desses meios de comunicação mais conhecidos, né? Então ficar entre nós, físico ou cientista em geral, dando uma palestra pública é uma coisa... Era uma coisa extremamente rara. Sim. Ah, imagino que até essas grandes redes de palestra, era até difícil talvez de chamar pessoas da ciência ou da física em geral, porque talvez eles até tinham um certo... Sabe aquele estereótipo de que, ah, isso não vai ser... Olha a foto na tela. Eu era muito diferente. Olha isso. 2013, tá vendo só? Sem barba, cabelo curto. Eu era um adolescentão nessa foto aí. Mas é, pois é. Depois que você chega a uma certa idade, você muda menos, né? Como vocês podem ver nessa foto aí. Três anos atrás, mudou um pouco menos de cabelo e tal, mas não muito assim, muito engraçado. Fantástico isso. Mas eu acho que na minha carreira eu meio que senti um pouco isso, né? Porque eu acho que eu passei por todos os meios de comunicação possíveis em termos de divulgação científica, né? Começando com um livro. Começou com um livro. E depois Folha de São Paulo, Coluna, e Fantástico, e Globo Ciência, e Discovery, não sei o quê. Mas isso que a gente está fazendo agora, e que você é um dos expoentes, sem dúvida nenhuma, no Brasil, é diferente, né? Então eu queria te perguntar, conta um pouquinho, assim, como que você foi... Tá bom, você foi fazer física na Universidade Federal de Santa Catarina. E aí, o que aconteceu? Por que você resolveu esse caminho seu? Não, você fazia engenharia, né? Eu fazia engenharia elétrica. Na verdade, eu prestei vestibular para engenharia elétrica. Aí eu comecei, eu fiz seis meses de engenharia elétrica. Só que eu já sabia que eu queria física, sabe? Só que no Brasil tem toda aquela parte meio que de pressão, de fazer uma engenharia ou medicina, sabe? Pelo menos aqui tinha muito isso culturalmente, assim. E eu até lembro que eu tinha... A gente era muito chegado nos professores, no colégio que eu estudava. E a gente, de vez em quando, fazia alguns encontros de professores e alunos. E eu lembro de estar conversando com o meu professor de física, meu professor de matemática, junto com meus amigos. E aí faltava, acho que três meses para o vestibular. Eu comentei algo assim, tipo, pô, eu acho que eu vou fazer física, né? Vou prestar física. E eu lembro que um dos meus professores... Um deles ficou super animado, sabe? Falou, não, é isso aí, vamos lá, faz isso aí mesmo. E o outro, ao mesmo tempo, ele ficou meio... Não, física? Não, faz uma engenharia, né? Tipo, faz uma... Sabe? E a gente leva muito esse estereótipo a sério, assim. Essa concepção totalmente errada de o que é o curso de física no Brasil e a profissão de físico no Brasil. Com certeza. E os seus pais e a sua família, o que eles pensavam? Eles fizeram alguma pressão para você ou não? Na minha família, o meu avô era médico e eu tenho uma irmã, que é mais velha. Então, quando ela decidiu não fazer medicina, ficou... Assim, ninguém nunca pressionou para fazer medicina, mas, obviamente, sempre existiu, sabe aquele... A continuação, né? É, quem que vai continuar o legado, sabe? Quem que vai continuar... E, obviamente, ninguém pressionava nisso na minha família, mas existia essa... Dava para sentir no ar isso, sabe? Mas totalmente, tipo, tranquilo, assim. E... Aí, meus pais, quando eu falei que eu ia fazer engenharia elétrica, eles adoraram a ideia, assim, né? Tipo, eles totalmente tranquilos. Eu lembro que eu tinha um vizinho, que... O seu Krieger, que... Ele era engenheiro eletricista e aí ele... A gente agendou uma conversa com ele, ele foi lá em casa, eu comecei a conversar, perguntando como que era o mercado de trabalho, como que era a profissão. E aí, pronto, já estava estabelecido, né? E aí, depois de seis meses fazendo engenharia elétrica, eu lembro que eu cheguei um dia em casa e falei para meus pais, olha, eu não aguento mais isso. Eu, tipo... Eu vou pedir transferência para física. Aí, em primeiro momento, meus pais ficaram assustados, assim, né? Porque o que eles sempre ouviram foi que era uma profissão do Brasil meio sem futuro, ou que ia ser professor, e como se fosse uma coisa até ruim, sabe? Mas eu não culpo eles, porque realmente essa era a imagem que era passada, sabe? Isso era o que sempre era dito. Mas depois eu conversei com eles, eu mostrei, tipo, alguns... Na época existia, sabe aquelas revistas de estudante, assim, que vai mostrando prospecção de curso, de futuro, de mercado de trabalho? Eu mostrei uma daquelas para eles, e mostrei, tipo, assim, todo o campo de atuação que um físico pode ter no Brasil, e eles ficaram super tranquilos. Porque, no fim, eles sempre me apoiaram, sabe? Independente de qual fosse a escolha, eles iam estar apoiando, eles só ficaram com medo que é natural de pais, eu imagino no começo. Você sabe que a gente tem uma história muito parecida, né? Porque eu também queria fazer física, né? Mas o meu pai era dentista, então, pelo menos eu tive a sorte que um dos meus irmãos mais velhos, que deve estar assistindo a gente, que ele não perde uma, ele também foi dentista. Então, eu não tinha esse encargo, vamos dizer assim. Mas, quando eu falei para o meu pai que eu queria fazer física, eu falei, você está louco? Quem que vai pagar para contar estrelas? Eu falei, mas pai, físico não conta estrelas, não faz mal, o Brasil precisa de engenheiros. É a mesma coisa. E aí, ele falou, e como você gosta de matemática, de física, de química, faz engenharia química, que é uma coisa diferente e tal. Daí, eu fui fazer engenharia química no FRJ. E eu não sei exatamente isso, eu quero que você me conte um pouquinho em como aconteceu essa tua transição. Mas, no meu caso, os primeiros dois anos do curso de engenharia, esse é o curso básico, que eles chamam, são muito parecidos com os primeiros dois anos de física. Tem que fazer física 1, tem que fazer cálculo 1, essas coisas, com a diferença de que, no caso, a engenharia química tinha que fazer química, química analítica, química orgânica. E eu era um desastre. Eu tirei um zero na minha vida. Foi um zero no laboratório de química analítica. Eu não conseguia acertar uma resposta. Eu só passei no curso porque tinha a parte teórica, que era 60%. Então, ficou claro para mim que o meu negócio era física. E aí, eu consegui uma bolsa de iniciação científica do CNPq, logo no início do segundo ano, para estudar teoria da relatividade com um cara do departamento de física, para, de repente, fazer engenharia nuclear, não sei o quê. Obviamente, não deu certo. Então, ali que foi o meu ponto meio que de transição. Como é que você... O que aconteceu nesses primeiros seis meses? É rápido, né? Assim, para você mudar de ideia. Eu acho que duas coisas que estão na minha cabeça que aconteceram muito claramente. A primeira... Igualmente, na UPSC, a engenharia elétrica, ela era o curso que mais tinha a grade parecida com física nos primeiros dois anos. Sim. E, das outras engenharias, a única diferença é que tinha cálculo A em vez de cálculo 1, que é uma carga horária um pouco menor. E era a única diferença. De resto, era tudo a mesma coisa. E, óbvio, tinha algumas matérias próprias do curso de engenharia elétrica. Uma delas era um laboratório de... Eu esqueci exatamente o nome da matéria, mas era como se fosse um laboratório de... Era circuito, tipo um laboratório de circuitos. E eu lembro que a gente fez um circuito que, para que se passasse um sinal de corrente, o circuito deixava aquele sinal passar. Caso contrário, zerava tudo. E, basicamente, a gente tinha construído um circuito que fazia... Era mil vezes por segundo a frequência daquilo. E eu comecei a pensar e ficar maravilhado. Tipo, nossa, olha só. Se a gente fez um circuito que ele responde uma pergunta sim ou não mil vezes. É como se estivesse processando informação tipo mil vezes por segundo. E eu lembro de ter ficado maravilhado com aquilo, assim. E eu virei para o lado, para o meu amigo que estava sentado do meu lado. E eu falei, cara, olha só o que a gente fez. A gente fez um circuito que responde essa pergunta mil vezes por segundo. E ele falou, né, tá legal. Agora volta a fazer um negócio aí porque eu preciso terminar o meu aqui. E ali eu já percebi que, tipo assim, os meus objetos de maravilhação, assim, de ficar, tipo, surpreso com as coisas e maravilhados com as coisas não era o mesmo que os meus amigos naquele ambiente, sabe? O foco das pessoas era muito outro. E eu comecei a me sentir meio fora ali, sabe? Eu comecei a me sentir meio... Ah, acho que não estou muito no meu lugar. E aí, para mim, a gota da água foi quando eu tive uma aula de... Acho que era a introdução em engenharia elétrica em que, na época, a pessoa que dava aquela matéria ela começou a fazer algumas dicas, né? De como ser um engenheiro de sucesso. E entre essas dicas estavam dicas, tipo assim, de higiene pessoal, sabe? Umas coisas assim. Daí eu pensei, olha, eu não nasci para isso, sabe? Eu acho que o negócio é física mesmo e eu vou lá, sabe? E aí você fez a transferência? Foi uma decisão, assim, feliz para você? Ah, sem peso na consciência. Eu estranhei um pouco depois quando eu entrei em física que era basicamente todo mundo parecido comigo. Todo mundo maluco igual eu, sabe? Então, eu me senti em casa logo nas primeiras matérias, assim. Só que a minha transferência, ela demorou... É como se eu tivesse feito o primeiro ano inteiro de engenharia elétrica porque no segundo semestre eu já estava fazendo as matérias de física da grade. Só que eu ainda não estava oficialmente no curso de física. Então, eu já estava ali seis meses depois fazendo a matéria de física só que sem estar no curso oficialmente ainda. Entendi. Pois é. E aí? Aí, eventualmente, essa vontade de ensinar, de divulgar conhecimento, deve ser uma coisa que você já tinha, mas que, obviamente, foi amadurecendo à medida em que você foi aprendendo mais na universidade. O Ciência Todo Dia, ele já existia antes de eu entrar na faculdade. Olha só! Eu já tinha o canal. Só que ele era uma versão rudimentar do canal, né? Assim, era eu com os meus conhecimentos limitados fazendo vídeos sobre aquelas coisas. Eu, tipo, tentava lidar com vídeos, tipo assim, eu pegava conhecimento em livros ou vídeos no exterior e aí tentava reaplicar aquilo e fazer um vídeo mais voltado para a linguagem brasileira, sabe? Para o que a gente está acostumado aqui. E quando eu entrei na faculdade, uma das minhas justificativas de mudar para física foi justamente, olha, eu acho que faz total sentido na minha carreira, sabe? Eu ainda, obviamente, o Ciência Todo Dia não tinha nenhum tamanho grande. Ele tinha, acho que, 30 mil ou 40 mil inscritos, sabe? Era uma coisa pequena, na época, assim, tipo... Só que ele já era relevante, eu diria, dentro do espaço de divulgação científica no Brasil. Só que eu pensei, ah, essa é a progressão natural da minha carreira, sabe? Eu acho que, tipo, faz total sentido casar o que eu amo com a minha... A segunda coisa que eu amo, que é fazer vídeos, é linguagem audiovisual. E aí, continuar os vídeos. E na época, até, eu fui convidado logo ali em 2014, surgiu a oportunidade de eu fazer alguns vídeos para a Khan Academy, que é aquela plataforma de ensino, e eu fiz alguns vídeos quando eles estavam traduzindo as coisas para português. Então, já naquela época, eu já estava totalmente envolvido e maravilhado com dar aulas, com ensinar, óbvio, matérias que eu já tinha passado, coisas que eu já tinha aprendido, mas, ainda assim, foi uma experiência muito agregadora para a minha carreira, eu acho, sabe? Até para, tipo assim, aprender como ensinar alguma coisa. Aprender como ensinar e também a credibilidade como divulgador de ciência, né? Quer dizer, você, com um diploma de físico, você, obviamente, cursou as matérias, você sabe as coisas, entendeu? E te permite também aprender mais, continuar aprendendo, né? Esse aqui é o grande... Só que aí que eu acho o grande divisor, assim, de caminhos, eu, por exemplo, eu não me formei ainda em física. Ah, é? Faltam três semestres para eu me formar. Porque chegou num ponto da carreira em que eu tive que... Basicamente, eu estava trabalhando 40, 50 horas por semana no canal. Caramba! Eu cheguei num ponto em que eu tive que decidir, ok, o canal está crescendo, e eu posso agora ou focar nele, ou continuar o curso, e eu sabia que, independente do que eu escolhesse, eu continuaria minha graduação e iria me formar em um segundo momento, né? E faz dois anos essa decisão. Eu decidi, eu nunca vou ter essa chance de novo de seguir com o canal de ciência, eu não sei, tipo assim, se alguma outra vez eu vou ter essa chance, é uma coisa nova, tipo assim, que ninguém fez ainda, eu estou num espaço de relevância, e aí eu segui com ciência todo dia. O resultado é o que a gente vê hoje, deu certo, e agora, esse ano, eu me inscrevi de novo para terminar a graduação, os últimos semestres que faltam, estou só esperando o resultado para ver se eu vou conseguir voltar. Caramba, que legal! Que interessante isso! Então, você realmente foi de cabeça na divulgação, muito bacana! Isso é uma coisa que também envolve uma coragem muito grande, né? Você tem que ter uma certa coragem para fazer isso. Existe uma linha muito tênue entre coragem e estupidez, sabe? Mas, olhando em retrospecto, foi a decisão mais difícil que eu já fiz na minha carreira, tipo, indiscutivelmente, sabe? Foi, meus pais me apoiaram, mas também ficaram, tipo, com o pé atrás, assim, só que, olhando em retrospecto, eu acho que foi a decisão correta, sabe? E até para me dar esse respaldo que eu sentia que eu precisava de, tipo, ah, ok, já que, então, faltam três semestres para me formar, ainda não sou formado, como que eu vou fazer? Eu contratei roteiristas para escrever comigo e todos eles têm mestrado e doutorado. Então, eu criei um corpo de roteiristas em volta do Ciência Todo Dia justamente para garantir essa verificação do conteúdo, sabe? Para garantir que tudo que está sendo passado no Ciência Todo Dia é, tipo, verdade e está embasado em artigos. Muito bom. E a verdade é a seguinte, né? Que as decisões que são mais relevantes na vida da gente são as decisões que, em geral, envolvem um risco alto. É. Eu acho que se você sempre seguir o caminho mais fácil, a sua vida vai ser meio banal, assim, vamos dizer assim, né? As grandes guinadas que a gente dá na vida são as guinadas que envolvem um certo risco, mas que também fazem com que você cresça de uma forma maior, talvez, né? Então, pô, você fez isso e agora você está achando um espaço aí para você poder, talvez, terminar, né? E, quem sabe, continuar também, né? Porque talvez você se empolgue e fale, ah, eu quero fazer um mestrado, um doutorado, não sei, quem sabe, né? Aos poucos. É, eu até acho que no meu plano de carreira médio prazo eu não penso necessariamente em seguir carreira acadêmica agora porque eu acho que eu consigo causar um impacto maior positivo para o mundo que eu vivo se eu fizer os vídeos do Ciência todo dia. Eu acho que eu encontrei... Eu tive a sorte, a felicidade, eu acho, de encontrar um motivo feliz de existência muito cedo na minha vida, sabe? Um propósito de existência muito cedo. Que, óbvio, a gente não nasce com propósito, a gente monta o nosso próprio, né? E eu acho que eu encontrei o meu muito cedo. Isso é muito bacana, porque... Eu imagino que se você não tivesse feito nada disso e tivesse continuado no caminho mais canônico, mais tradicional e tal, você ia ser um grande professor, né? Quer dizer, então, o que você está fazendo é você transformou a sua sala de aula no Brasil. O Brasil é a sua sala de aula. E, eventualmente, se você traduzir seus vídeos para outras línguas, o mundo é a sua sala de aula, né? Não tem nada que diga que você só precisa dar aula para 15, 20 pessoas ali na sua frente, né? Então, isso é uma coisa importante, mas também é uma coisa que tem uma responsabilidade muito grande, né? E essa questão da responsabilidade é uma das coisas que mais me faz pensar. Por isso que eu acho que tão cedo eu já peguei roteiristas para trabalhar comigo, até um deles é um grande amigo meu, até do meu podcast, o Greg, que está sempre ali comigo, me ajudando nos roteiros. Porque, justamente, eu entendo a responsabilidade social que o Ciência Todo Dia tomou hoje. Eu entendo que são 5 milhões de brasileiros que mensalmente estão vendo os meus vídeos. e eu entendo que eu tenho uma responsabilidade muito grande com todo mundo. E é justamente por isso que eu faço esse esforço para passar o melhor conteúdo que eu consigo, dado os orçamentos, dado o que é possível, sabe? E, obviamente, essa ideia de você ensinar encantando as pessoas, né? Essa ideia que eu chamo, eu gosto de usar uma palavra que eu nem sei se existe em português, que é maravilhamento. Eu adoro essa palavra. Se ela não existir, por favor, vamos normalizar essa palavra. Eu costumo usar porque, para mim, porque em inglês existe essa palavra. Se chama de wonderment, que é a ideia de você ter esse maravilhamento com as coisas que são maiores do que você, né? E que, no meu caso, tem, assim, um encantamento espiritual com relação ao mundo e o nosso lugar nele e a nossa capacidade de poder gerar conhecimento e dar sentido às coisas. E você poder dividir isso e inspirar as pessoas é absolutamente incrível. Eu ia te perguntar uma coisa com relação a isso antes e até esqueci, mas agora voltou. Você teve alguma pessoa, algum mentor ou mentora que foram importantes, assim, na sua carreira ou é tudo self-made, né? Não, eu acho que eu tive vários. E eu acho que a pessoa que eu sou hoje foi a construção de diversos pedaços de pessoas que me ajudaram a construir, chegar onde eu sou. Desde professores, que eu sempre me inspirei, até no YouTube especificamente, eu tive ótimos mentores que nem o Rafael Procopio do Matemática Rio, que me ajudou muito na carreira, o Ives Urquiza do Física Total também, o Átila do Nerdologia. Eu acho que o Átila foi uma das primeiras pessoas que abriu os meus olhos para o potencial que o Ciência Todo Dia tinha. Na época, eu acho que foi em 2014, quando eu conheci ele pela primeira vez, que ele foi dar uma palestra na UFSC, inclusive. E sobre divulgação científica, eu acho que ninguém levava o YouTube seriamente, sabe? Como divulgação científica. Ainda era uma coisa muito nova. E eu lembro que ele foi lá e conversou comigo e naquela época, assim, eu ganhei um grande respeito e admiração por ele porque ele abriu meus olhos e falou, Pedro, tipo, se tu continuar assim, se tudo der certo, tipo, olha só onde tu pode chegar, sabe? Olha, tipo, o potencial que teu projeto tem de alcançar. E, spoiler, cinco anos, seis anos depois, sim, alcançou, sabe? Então, eu fico muito feliz com isso. O Atila teve com a gente. A gente teve uma conversa fantástica com ele. É assim, e ele é um cara que realmente está fazendo um trabalho muito importante que meio que está indo numa direção que é quase que um serviço de educação civil, né? Assim, em termos de saneamento básico, né? O que que é? Especialmente agora na pandemia, né? Ele meio que assumiu um papel, assim, que é... Bom, já que o governo não faz, ele está fazendo uma parte disso também, né? E eu queria te perguntar isso, assim, você sente um pouco essa necessidade dessa missão ou você está tentando ficar meio apolítico, ligado mais no conteúdo científico? Porque tem de tudo. Ver o Felipe Neto, por exemplo, né? Super politizado e tal no conteúdo dele. Eu sempre adotei uma estratégia desde o começo da carreira de tentar ao máximo dialogar com todos os lados. E isso por si próprio é controverso. Eu entendo que tem várias pessoas que não vão concordar comigo nisso, que elas vão achar que eu deveria sempre estar tomando um lado e defendendo esse lado. E eu acho que essas pessoas estão certas de acordo com a estratégia delas, sabe? Eu acho que faz sentido essa estratégia. Só que eu quero sempre tentar levar a ciência para o máximo de pessoas possível, independente de quem que elas votam ou no que que elas acreditam, sabe? e para fazer isso eu preciso eu preciso falar com calma, eu preciso ter cautela nas coisas que eu vou como que eu vou dialogar com essas pessoas. Porque eu não posso chegar com os dois pés na porta e esperar uma pessoa me ouvir depois disso, sabe? Eu não posso ser rude com alguém e esperar que ela vá me ouvir de bom tipo totalmente ah, ok, esse cara vou ouvir tudo que ele está dizendo apesar de ele ter me xingado há tipo 30 dias atrás, sabe? eu acho que isso não funciona então eu sempre tento ter essa parte meio do diálogo, sabe? tipo de sei lá, juntar todas as partes para tentar fazer todo mundo trabalhar em prol de alguma coisa. Interessante você falar isso porque eu de uma certa forma num mundo um pouco diferente e tal vários colegas meus também criticam uma coisa que eu costumo fazer que é falar com pessoas religiosas, conversar com pessoas que são religiosas e várias religiões diferentes, né? porque o perfil mais tradicional vamos dizer assim do cientista que nem é verdadeiro não é uma coisa que você possa generalizar mas é aquela ideia de ah, o cientista é ateu aquele cara que não acredita em Deus e tal e os caras mais radicais dizem que você sentar para conversar com uma pessoa que acredita em Deus você está dando uma credibilidade para aquela fé que já compromete você a ciência eu acho isso tudo uma grande besteira eu acho que muito pelo contrário eu acho que você precisa conversar com as pessoas mesmo que elas não tenham a mesma opinião que você tem inclusive eu acho que o mundo precisa muito disso nesse momento de você ter a habilidade de não só respeitar a opinião do outro mas poder estar aberto a entender como que o outro pensa por que aquela pessoa tem aquela visão de mundo que é tão diferente da sua e o que eu posso aprender com ela e o que ela pode aprender comigo então esse tipo de abertura é muito importante e a intransigência que a gente às vezes encontra que você acabou de mencionar é assim só complica e polariza mais ainda as coisas e a gente vive numa época complicada que na internet especificamente o discurso polarizado ele é muito atraente ele é muito gerador de cliques então polarizar conteúdo é uma ótima maneira de conseguir visibilidade em todas as plataformas só que eu sempre levei pra mim que por exemplo se eu vou deixar de conversar com alguém baseado no que aquela pessoa acredita ou não acredita o que que isso diz a respeito de mim sobre como ser humano sabe porque se eu defendo que ciência é acesso precisa ser de acesso de todos se eu defendo que conhecimento é uma propriedade de todos que informação tem que ser de livre acesso então eu realmente tenho que acreditar que informação tem que ser de livre acesso eu não posso discriminar pra quem que eu vou levar a informação ou pra quem que eu vou tentar alcançar com aquele conhecimento baseado em qualquer coisa que aquela pessoa faça diferente de mim sabe eu acho que essa visão que eu até acho bastante elitista que o pessoal tem há muito tempo de que todo cientista tem que ser ateu ou coisa do tipo eu acho que isso tá mudando aos poucos mais rápido do que eu esperaria que mudasse na verdade eu acho que a internet tem contribuído muito com isso e é uma mensagem que eu tento até trazer com os meus vídeos eu pessoalmente sou ateu mas eu nunca achei que religião tivesse que ser alguma coisa por exemplo negada no meu canal ou tipo assim que eu nunca achei que eu precisasse eu continuo achando na verdade que eu nunca precisei discriminar alguém baseado em religião ou não por assumir essa postura de ciência por exemplo eu acho que diálogo é extremamente importante ainda mais na sociedade que cada vez menos dialoga que a gente vive com certeza eu por exemplo não sou ateu eu sou agnóstico que é uma posição um pouco diferente e tal e você sabe você deve ter lido os livros lá do Richard Dawkins e dessa Deus o Delirio eu acho um deles em português que traduziram essa visão de mundo desse ateísmo radical tá como você falou tá meio que sendo ultrapassada no momento eu acho que uma palavra que eu gosto muito também fora maravilhamento uma outra palavra que eu gosto muito que eu acho que tá sendo resgatada cada vez mais no diálogo público é e desacoplada assim da religião é espiritualidade o que que significa você ser uma pessoa espiritual sem não tem nada a ver com alma ou espiritismo nada disso então eu queria te perguntar como é que você se vê assim na natureza porque vários ateus são pessoas espirituais quer dizer você não pode uma coisa não tem nada a ver com a outra você se considera uma pessoa espiritualizada uma pessoa espiritual é pra mim sim eu me considero e pra mim eu acho que a astronomia que sempre foi um dos meus grandes interesses sempre é uma das minhas maiores fontes de espiritualidade é e novamente levantando o que tu colocou muito bem que tipo não existe uma relação clara entre espiritualidade e religião é possível uma coisa existir separada da outra e eu lembro que quando eu venho de uma família tradicionalmente muito católica meus pais são católicos até hoje eu toquei música na igreja quando eu era criança sabe eu tocava violão na igreja e depois falar nisso deixa eu só te interromper um segundo porque eu tava vendo o seu vídeo dos dois milhões e vi os seus violões e falei pô o cara também toca violão não é possível porque eu também toco violão e sempre toquei desde garoto a gente tem que marcar um dia pra fazer um som com certeza vamos fazer uma música das esferas aí juntos bora e eu até então quando eu comecei a me ver mais como ah sabe essa religião não serve muito pra mim pra explicar as coisas que eu busco como perguntas eu lembro eu lembro que eu olhava pro céu de noite eu tinha meus pais tinham me dado um telescópio bem rudimentar bem tipo foi um presente de natal e eu ficava passando o verão inteiro olhando pro céu com aquilo e eu sentia uma sensação que não era racional sabe mas não necessariamente que tipo ah eu só me sentia parte daquilo sabe isso pra mim era minha fonte de espiritualidade isso pra mim era sabe eu sou pequena tem algo muito maior do que eu aqui mas não necessariamente esse algo tem que ser um deus ou uma figura mitológica eu só aceito a minha posição de eu sou minoria no universo sabe e tudo bem isso é uma sensação reconfortante muito bom eu acho que eu acho acho bom você tá mencionando essas coisas e você uma coisa que eu queria te perguntar assim em termos da sua atividade que você tá fazendo só um tempão eu acabei de chegar no youtube quer dizer eu tinha esse canal mas eu não dava a menor bola assim pra ele pra ser sincero eu tinha mais conteúdos em inglês porque eu falo muito mais em inglês porque eu tô aqui há tantos anos e tal mas aí em junho julho do ano passado essa moçada que faz parte do meu time falou professor vamos levantar a bola desse teu canal e mais do que quadruplicou em menos de um ano o número de pessoas a gente tá quase em 200 mil que não é nada mal pra nove meses de trabalho e tal mas uma coisa que eu queria perguntar pra você que eu acho super importante e aí eu quero meio que aprender contigo é uma questão das escolhas dos temas como é que vocês decidem vamos dizer assim isso daí eu imagino que a moçada que tá assistindo a gente vai tá babando agora né pô eles vão contar o segredo porque a gente tem um a gente tem um sistema entendeu nosso mas eu queria saber como que é o seu sistema assim essa semana a gente vai trabalhar nisso esse mês vão ser esses temas etc você tem uma uma metodologia vamos dizer assim a maior parte dos meus temas surgem na cabeça enquanto eu tomo banho a gente sempre foi assim sabe era o momento do dia que eu parava e pensava tinha um devaneio de tema e geralmente tá envolvido com coisas que eu leio os temas que eu escolho eu não sigo um calendário tipo ah ok semana um do mês eu vou falar sobre buracos negros semana dois do mês eu vou falar sobre buracos de minhoca eu não faço isso eu geralmente os temas dos vídeos eles acompanham são coisas que eu tô lendo ou ouvindo na vida normal e então é interessante que muitos dos vídeos na verdade eles são quase uma compilação das coisas das informações que eu consegui durante a última semana ou durante o último mês e o que eu mais tenho dificuldade eu tive uma época era com como decidir os títulos quando eu faço um vídeo sobre buracos negros eu posso colocar por exemplo buracos negros no título e a gente como pessoas que têm esse contato com academia a gente tá acostumado com títulos chatos e títulos porque assim não existe sensacionalismo na academia deveria ser um negócio totalmente apático digamos eu entendo que pra muita galera que faz vídeo de ciência ou quer fazer essa sensação de estar cometendo um crime sempre que bota um nome de vídeo um título um pouco mais chamativo ela leva um caminho um pouco não produtivo então fazer vídeos por exemplo sobre buracos negros e pegar um tema o nome do vídeo o título do vídeo alguma coisa que chame a atenção é extremamente produtivo porque a gente sempre tem que lembrar que a gente tá aqui disputando atenção com entretenimento nós embora a gente cumpra uma função social de fazer vídeos de educação ciência a gente também é entretenimento a gente tá disputando espaço numa plataforma com os canais de entretenimento então não tem nada de errado em tornar o nosso conteúdo mais entretenimento possível justamente porque a gente tem que chegar até as pessoas e não elas até nós então é assim que a gente luta com o algoritmo digamos fazendo vídeos engajantes com temas que sejam sabe chamativos porque as pessoas vão ver aquilo na timeline e vão clicar ao invés de ver um vídeo com por exemplo o nome de um artigo científico e vão tipo o que é isso sabe eu não entendo o que são metade dessas palavras sabe com certeza não e é verdade eu várias vezes na minha carreira nos meus artigos técnicos científicos eu tentei usar um título um pouquinho mais interessante mais sexy e tal e os editores falam não pode eu falei mas pô mas é olha só can you live forever dá pra viver pra sempre quer dizer não era uma pessoa era um objeto na física e tal não você tem que falar sobre a vida média quando mais aqueles temas não tem saída porque a linguagem meio que se protege um pouco desse sensacionalismo justamente tem uma razão pra isso mas que torna essa leitura meio chata mesmo como você mencionou olha só Pedro o pessoal aqui do meu time tá dizendo que tem um monte de perguntas e a gente só tem mais uns 20 minutos mais ou menos nesse nosso primeiro encontro que eu espero que não seja o último e queria que tivesse um vídeo no Ciência Todo Dia com o Marcelo bom esse daí é o Schrodinger pô o Schrodinger pediu um vídeo isso seria um excelente vídeo mas dessa vez eu não faria cair no buraco negro ah é pois é então confessou então pois é eu não sei vocês que seguem o canal do Pedro teve aí uma viagem a um buraco negro e o cara que caiu no buraco negro é o Marcelo então a moçada no meu canal fala pô será que é o Marcelo Glazer e segundo o Pedro o Marcelo é o cobaio de tudo no canal dele essencialmente né é então assim não foi nada direcionado ainda somos amigos muito bom com certeza não tem o menor problema eu adoraria poder ir num buraco negro contanto que eu pudesse sair o que é uma coisa que não pode não pode ser um buraco negro estático tem que ser um buraco negro que está em rotação para não ter uma singularidade pontual tem que ser uma garganta e de repente eu saia lá em Santa Catarina que ia ser ótimo que eu sou um grande fã a gente poderia surfar juntos já pensou? olha Pedro eu carioca 14, 15 anos tentei surfar cara não deu certo não deu certo meu negócio era vôleibol eu joguei vôlei seríssimo joguei com o Bernardinho fui na minha seleção campeão brasileiro com o Bernardinho na verdade mas surfar cara eu tentei muito não deu eu só faço o básico na prancha agora eu nunca fui tão bom assim em esporte então você estava falando de ter as suas ideias no chuveiro e as minhas ideias em geral são quando eu estou correndo nas trilhas aqui onde eu moro eu adoro correr em trilha e tal e aliás pessoal eu devo dizer uma coisa eu acabei de ter uma ideia para uma série nova de vídeos correndo hoje eu acho que vocês vão adorar eu não vou falar o que é não porque vocês vão ver daqui a pouco aparecendo no canal mas eu acho que todo mundo vai gostar muito então está vendo só às vezes estar em contato com a água com a natureza pode ser uma coisa que a musa vem visitar você com toda certeza então pessoal perguntas olha só Alex Glazer qual é a melhor pior coisa de fazer uma carreira dentro de uma universidade Lucas qual é a melhor pior coisa de fazer uma carreira fora boa deixa eu começar e depois você fala então dentro da universidade o que eu sempre adorei eu fiz a minha carreira inteira dentro de uma universidade essencialmente é que você está onde o saber está sendo construído quer dizer não é só a divulgação do conhecimento acumulado vamos dizer assim mas você está participando da construção desse conhecimento então a minha carreira ela tem várias partes mas uma parte delas é ser um físico tradicional teórico que faz contas de 40 páginas de matemática pesada e simulação e computador para poder escrever artigos técnicos e participar dessa comunidade de cientistas que estão tentando avançar o conhecimento humano e isso daí meio que ilumina um pouco como você dá as suas aulas como você se relaciona com seus alunos não só os alunos de graduação mas os alunos de pós-graduação então é um grande privilégio você passar a vida inteira devotado a essa construção e disseminação do conhecimento e também uma vida boa porque eu não tenho chefe o chefe do departamento não é teu chefe o decano não é teu chefe eu sou meio que dono do meu próprio tempo e além disso eu viajo pelo mundo inteiro por causa dessa carreira divulgação científica ajuda mas tirando ela palestras e conferências pelo mundo afora então quem leu o simples beleza do inesperado meu livro sabe disso porque nesse livro eu conto das conferências que eu fui sei lá deixa eu me lembrar aqui na Austrália na Toscana no Japão etc etc então quer dizer tem esses lados todos então essa ideia de você poder participar da construção e disseminação do conhecimento e qual a pior coisa? a pior coisa de estar dentro da universidade é de às vezes ter menos tempo livre para poder fazer coisas que eu realmente gostaria de fazer por exemplo principalmente isso é uma coisa que você vai sentindo ao longo da sua carreira e é uma coisa muito pessoal no meu caso vamos falar não do meu caso na maioria dos casos as pessoas ficam na universidade quietinhos fazendo pesquisa dando aula e pronto mas como vocês sabem no meu caso a história é meio complicada não é só isso é isso e mais os livros e mais o YouTube e mais tá dando aula fazendo cursos online etc e tal então o tempo vira um fator muito muito sério você saber imagina pô Pedro fazer tudo que você está fazendo e mais o resto não daria sempre é um recurso escasso então o problema maior é esse então às vezes por exemplo nesse momento da minha carreira que eu já dei aula há 30 anos escrevi mais de 120 artigos técnicos e não sei o que e tal eu queria e estou na verdade devotando cada vez mais tempo a mil projetos diferentes relacionados com divulgação científica documentários coisas que eu faço aqui nos Estados Unidos que é moçada no Brasil aí nem sabe o que está acontecendo e tal e às vezes eu me sinto meio preso porque pô tem que dar aquele curso de novo e tal sabe uma coisa assim então essa é um pouco da da desvantagem nesse momento mas daqui a pouco eu vou me livrar disso também vou ficar só criando conteúdo é uma boa escolha eu diria é divertido é imagina agora tem que ser de fora da universidade a melhor parte de ter uma carreira de criar uma carreira fora da academia da universidade eu acho que é que me deixa livre eu não tenho nenhum livro de burocracia ou regras que eu deva seguir especificamente então isso abre muitas portas para parcerias e amizades e relações que eu não necessariamente poderia ter profissionalmente imagino dentro da academia e a pior parte é que se algo der errado se tudo der errado não tem ninguém para segurar minhas costas então eu estou por mim e por mim mesmo assim tipo eu sou o único que pode responder pelos meus próprios erros eu tenho total responsabilidade sobre o que eu faço ou o que eu não faço eu acho que essa é a parte difícil boa boa resposta e uma coisa que eu comentei eu acho que até na última vez que a gente teve uma conversa com o Miguel eu chamei o Miguel Nicoleles aqui no canal então você está seguindo passos bem bacanas aqui vamos dizer assim a gente mencionou que uma das coisas que a gente está vendo agora é que certas profissões que não existiam agora existem então você o Átila o Sacani essa turma toda basicamente e a moçada aqui nos Estados Unidos o Felipe Neto aqui no Brasil também são pessoas que têm uma profissão que há 10 anos atrás não existia moçada que é ser um youtuber profissional um criador de conteúdo online entendeu tanto podcast então as coisas vão vocês meio que estão inventando um caminho novo telefone que é uma coisa muito muito bacana assim eu acho para as jovens você sabia falar nisso a gente tem mil perguntas mas agora fizeram um levantamento aqui nos Estados Unidos sobre o que as crianças entre 8 e 12 anos querem ser quando crescer nos anos 60 e 70 a resposta era astronauta e agora a resposta principal eu quero ser youtuber eu não consigo nem estranhar um dado desse na verdade porque é uma profissão que gera tanto fascínio que gera tanto só que vai muito trabalho por trás eu tento sempre alertar as pessoas que estão animadas em ser youtubers que é muito divertido é muito legal é tipo muito recompensador só que é muito trabalho e é muito seletivo moçada se vocês acham que ser físico é difícil no Brasil tem muito mais gente querendo ser é que nem querer ser estrela entendeu estrela de cinema ou de música é muito complicado então o processo de seleção é muito complicado também então façam mas com atenção a isso exatamente é o PewDiePie só tem um no mundo entendeu não tem não tem 20 caras iguais a ele tem ele bom ok mais perguntas moçada Paulo Mariano parabéns pelo ar do trabalho de divulgação pelo Brasil pelo nível dos comentários que vejo na internet vocês tem um longo trabalho pela frente sucesso aos dois com certeza cara é um trabalho que não vai ter fim a gente está aí para isso para criar conteúdo de credibilidade que inspire as pessoas a querer saber mais ok olha lá o Rogério que é um cara que está sempre presente aí no meu canal bem legal inteligência artificial levará o mundo ao caos com desemprego em massa ou acontecerá uma simbiose produtiva entre homens e máquinas conseguiremos um equilíbrio Pedro C que falou que eu acho computação eu já falo muito sobre esse assunto eu queria ouvir um pouco você assim sobre isso eu sempre sou o otimista do grupo eu sempre sou a pessoa que está vendo as coisas com bons olhos e eu acho que a gente não vai chegar num caos de desemprego em massa eu acho que uma transição natural a partir do momento que a gente começa a usar robotização e automatização tanto na parte de produção quanto manufatura das nossas cadeias de produção no mundo eu acho que a gente cada vez mais gera uma simbiose em que a gente deixa máquinas fazer o trabalho que antes ocupava o grosso do nosso tempo e nós nos tornamos seres humanos com mais tempo livre como a gente vai preencher esse tempo livre eu não sei dizer exatamente pode ser com mais trabalho em novos empregos que a gente não faz ideia de que vão existir no futuro como a gente não sabia que existia vários empregos que tem hoje há 10 anos ou a gente vai poder talvez entrar no que seria uma era de ouro da humanidade a gente teria tempo livre para se dedicar a coisas que realmente seriam nossas paixões sabe as nossas vontades e os nossos anseios por conhecimento por exemplo contanto que a gente tenha salário universal eu acho que essa é uma das alternativas mais viáveis no curto e médio prazo inclusive renda básica universal parece ser uma coisa bastante atraente para esse cenário de máquinas fazendo tudo é a minha única minha única colocação com relação a isso tudo tem várias mas eu queria só fazer uma que as pessoas precisam encontrar sentido na vida elas precisam ter vamos dizer assim uma razão para acordar todo dia de manhã falando eu quero viver hoje porque a minha vida tem uma certa importância tem um certo sentido né e muita gente muita gente encontra esse sentido através do trabalho né então a questão é será que a gente vai conseguir inspirar as pessoas que vão precisar encontrar outras dimensões profissionais vamos dizer assim a continuar se sentindo úteis na sociedade e para elas mesmas né isso é um desafio talvez para as pessoas do futuro né quer dizer como que vai ser isso então eu acho que para isso acontecer assim que tem assim um monte muita gente deprimida no mundo é que o processo educacional tem que mudar muito a maneira como as pessoas são ensinadas e treinadas profissionalmente tem que mudar porque elas vão ter que ter uma uma versatilidade vamos dizer assim profissional muito maior do que elas tem hoje então aquela coisa de você treinar a pessoa para ser aquele técnico naquela coisa pequenininha eu acho que vai ter que acabar né e a gente querendo ou não construiu a sociedade de uma maneira que trabalho faça sentido e torne torne-se um propósito para seres humanos só que antes de trabalho ser uma necessidade nesse sentido para ganhar dinheiro e salários necessariamente seres humanos poderiam muito bem ter como propósito só garantir a sobrevivência do seu grupo próximo ou da sua família das pessoas que eles amam e talvez a gente tenha que fazer o trabalho inverso no futuro justamente de mostrar como outras coisas além do trabalho podem dar propósito para a vida das pessoas é vai ser interessante vamos ver como vai ser essa transição eu espero estar vivo para ver com certeza você vai estar medicina o cara vai vai dar banho daqui a 10 15 20 anos já está né mas olha essas vacinas novas com com RNA mensageiro que incrível e aí mais perguntas pessoal Douglas Wiesel boa noite boa noite o que falta para popularizar o conhecimento científico parabéns pelo trabalho de vocês eu tenho um monte de coisas para falar sobre isso mas Pedro se você que está nesse mundo também fala um pouco sobre o que você acha que ia facilitar as coisas vamos dizer assim eu acho que melhorar o nível de educação básica no Brasil ia dar um bom boost para os nossos problemas de interesse generalizado das pessoas por ciência eu acho que a gente não pode querer por exemplo atingir um nível em que todo mundo esteja interessado em ciência no Brasil sendo que existem pessoas que se formam no ensino fundamental e médio sem nem ter aulas de física ou química sabe eu acho que a gente tem um problema estrutural muito grande que a gente precisa lidar a gente não pode fechar os olhos eu entendo que eu como um youtuber eu atinjo uma parcela grande da população mas que claramente não é a população toda não diz respeito ao Brasil todo existem muitas pessoas no Brasil que ainda estão sem internet e para chegar nessas pessoas popularizar a ciência para elas e mostrar isso como um caminho viável a gente precisa de divulgadores científicos que estejam na rua a gente precisa de divulgadores científicos que escrevam livros que apareçam em revistas apareçam na TV na rádio então é realmente um trabalho complexo e que envolve muitas frentes com certeza você tocou numa coisa muito interessante é o Brasil precisa de um novo tipo de herói porque os heróis do Brasil países têm heróis diferentes e eu acho que o tipo de herói que um país tem meio que mostra um pouco que tipo de país que é e a gente no Brasil os heróis principais são atletas jogadores de futebol são atores são músicos tudo isso é ótimo entendeu acho bacana mas cadê os heróis cientistas quando que se celebra um cientista no Brasil raíssimas vezes e se um cientista no Brasil é celebrado pouca gente sabe disso porque é uma coisa muito dentro da própria comunidade uma coisa muito fechada e tal então eu acho que por exemplo eu entrei para a universidade sem ter nunca visto sem ter visto um físico na minha vida eu nunca tinha visto um físico quem eram os físicos ah era o Einstein era o Galileu era o Newton as coisas que a gente lê nos livros e tal e isso é totalmente desnecessário mas por que? porque ninguém celebra um pouco o que os cientistas brasileiros fazem os cientistas por outro lado sinceramente também tem uma posição tanto passiva com relação ao engajamento com o público a verdade é que eles ficam lá na torre de marfim da academia e raramente se propõem a ir visitar uma escola pública falar com as crianças né eu eu tinha um projeto com o Senado que ficou preso no Senado que foi apoiado por um cara que não é nem mais senador Cristóvão Boar que o nome dele que a ideia seria a seguinte todo bolsista do CNPq da FINEP da CAPES de mestrado doutorado deveria uma vez por mês durante uma horinha visitar uma escola pública pra falar com as crianças sobre o que que eles e elas estão fazendo super simples mas imagina se vem uma pessoa de 27 anos que tô fazendo doutorado em cosmologia tô fazendo doutorado em física de lasers ou em engenharia genética pra contar pras crianças o que que é isso né eu acho que ia fazer uma mudança profunda nessas crianças de ver ah olha que legal então olha lá o Pedro pô o Pedro é físico é cientista mas ele não é nerd então você não precisa ser nerd pra ser cientista é possível isso claro que é possível isso mas tem que ver né e eu acho que existe claro tem exceções pra todas as regras tem cientistas bem engajados com o público mas a verdade é que poderia ter muito mais em outros países tem muito mais então por exemplo na Inglaterra quando o Richard Dawkins tava super em cima e tal o cara escreveu o livro que eu discordo totalmente Deus e o Delírio eles elegeram quem foi o intelectual público número um do país foi ele imagina não foi um romancista não foi um filósofo não foi quem é a pessoa mais mais famosa da Inglaterra naquele momento era ele imagina quando isso vai acontecer no Brasil jamais né então esse é um ponto beleza boa pergunta e aí o que mais turma Flávio Pedro qual o tema que eu gostaria de abordar em um livro eu gosto de cenários hipotéticos e resposta pra perguntas que ainda não estão fechadas sabe que ainda não que ainda estão sendo pesquisadas eu diria se um dia eu fosse escrever um livro e eu pretendo um dia provavelmente seria algo assim respondendo perguntas ainda em aberto respondendo perguntas ainda em aberto quem faz muito isso é o Mikio Kako né esse físico que é japonês americano aqui ele faz esses cenários meio futurísticos assim que ele especula direto né sobre o que vai acontecer e tal e o Harari também né no Homo Deus ali ele fala um pouco Homo Deus é um dos melhores livros que eu já li na vida né em que ele especula um pouco sobre o futuro da humanidade essa hibridização homem-máquina inteligência artificial e tal né eu sempre falo que eu gosto muito do Harari mas eu acho ele um cara meio deprimente assim eu tenho uma visão de mundo um pouco mais otimista que a visão de mundo dele eu acho que ele precisa tomar um pouco de Prozac assim o cara o posicionamento dele tende a ser distópico né assim tipo as coisas vão piorar vai acontecer então eu acho que a ciência tem um lado luz e um lado sombra a gente tem que estar sempre alerta pra isso né mas a gente também tem que falar do lado luz não pode só falar do lado sombra vamos dizer assim é isso com certeza só que eu acho que até falar do lado sombra que nem ele faz digamos tipo mostrar os cenários de absurdos que poderiam acontecer por exemplo com tecnologia de vigilância por exemplo esse é o tema dele a gente precisa ter esse tipo de discussão que é pesada mas justamente pra evitar que isso aconteça com certeza você aumenta a conscientização das pessoas com relação aos perigos da tecnologia né quer dizer esse lado que foi perguntado aí antes né a ideia de caramba será que a inteligência artificial vai ser a última invenção da nossa da humanidade né tipo Elon Musk Stephen Hawking essa turma fala isso né você tá tá invocando o demônio né essencialmente tá trazendo e bom tem mil mil colocações com relação a isso que a gente não vai ter tempo agora mas existe esse medo né e é bom falar sobre essas coisas com certeza e aí moçada mais perguntas a gente tá quase no final pessoal aí colaborando com o canal super legal qual a melhor opa foi embora voltou qual a melhor forma de ensinar física para adolescentes vocês acham que a forma atual aplicada no Brasil é muito ruim o que você acha Pedro você que tá aí olha eu acho que o nosso currículo de física que a gente usa nos colégios no ensino médio ele claramente poderia sofrer uma revisão assim eu acho que a gente poderia talvez focar em algumas outras partes talvez deixarem um pouco mais seguir talvez uma linha histórica um pouco mais coerente sabe pra fazer as pessoas não ficarem tão perdidas no que que tá acontecendo no momento da história ou porque que tal descoberta foi importante sabe eu acho que um pouquinho de história da ciência junto com as aulas iria fazer bem pras pessoas entenderem o grande contexto por trás de tudo que elas estão estudando porque simplesmente chegar pra uma adolescente de 16 anos que no recreio vai ficar com o celular jogando qualquer outro jogo que é muito mais interessante do que as aulas de física chegar pra ele botar no quadro que F igual a MA sem nenhuma explicação sem nenhuma ideia de por trás sem nenhum tipo de contexto de porque que aquilo é tão revolucionário acho que ninguém ia gostar sabe faz muito sentido que as pessoas não gostem inclusive com certeza eu acho que os que ficam em ciência depois desse tipo de educação são heróis sinceramente e aliás pessoal é por isso vocês devem ler meus livros porque meus livros fazem exatamente isso que o Pedro tá falando como também o curso física pra poetas que tá aí no canal que é a contextualização histórica cultural filosófica religiosa desenvolvimento das ideias principais da física e da cosmologia é essa a ideia como que esses caras não vieram do nada o Galileu o Newton o Einstein eles são parte da cultura eles são produtos da cultura do tempo das tensões políticas religiosas em que eles viveram e você só falar da física deles você tá empobrecendo o ensino da ciência você tá transformando a ciência numa coisa desumanizada e a gente precisa humanizar a ciência na sala de aula mostrar que ela é produto dos anseios mais profundos que a humanidade tem de entender quem é onde a gente mora quem somos nós por que a gente tá aqui então essas grandes questões existenciais não são só parte das novelas dos romances dos filósofos não cara a ciência também faz parte dessa grande busca pelo significado então a gente tem que lembrar sempre disso time tem mais alguma pergunta aí pra gente Pedro seremos nós os deuses astronautas de Marte eu acho que não porque não existe até onde a gente saiba nenhum outro ser vivo em Marte como por exemplo a galera que fala aqui do tipo da terra em que deuses astronautas faziam coisas tipo pirâmides mas claramente nós vamos ser os primeiros seres de carne e osso a chegar num planeta exclusivamente habitado por robôs né então isso daria um bom plot de filme de ficção científica eu fico curioso se a gente realmente vai colonizar Marte do jeito que a gente espera que colonize eu espero que sim eu acho que esse é um projeto pra milhares de anos não é um projeto pra dos próximos 50 então essa visão de que tem vários tipos de colonização né quer dizer de uma certa forma a gente já tá lá já o helicóptero fantástico em dia noite vocês viram isso pessoal quem não viu tem que ver esse vídeo do helicóptero voando na superfície de Marte o primeiro objeto criado pela humanidade né que sobrevoou um outro planeta um outro mundo né uma coisa é você posar uma espaçonave outra coisa você tem um negócio que tá voando né um dronezinho voando em Marte que é um é um planeta que tem uma atmosfera super rala né muito densa então é complicado fazer uma coisa voar lá então fantástico mas as ideias de você terra formar Marte isso aí é totalmente absurdo eu acho assim que isso não vai acontecer o que pode acontecer é criar criar uma grande biosfera entendeu esses uns geotipos né em que você pode ter um pequeno habitat o que mostra o seguinte moçada mostra como que nós evoluímos pra morar nesse planeta aqui entendeu saiu daqui dessa nossa película de atmosfera que é a casca da maçã entendeu a gente morre direto não tem nenhum outro planeta à vista ou perto que seja bom pra gente né porque a gente essa aqui é a nossa casa entendeu então eu acho que sim a gente tem que ter uma visão de explorar novos mundos e ter essa curiosidade sobre a possibilidade de ter havido vida lá e tal mas a gente tem mais é que cuidar da nossa casa porque essa é a única casa que a gente tem nenhum outro lugar vai ser tão bom pra gente quanto esse planeta é eu acho que a gente não deve esquecer nunca disso pelo menos essa é a minha posição entendeu então eu olho pro universo pra poder voltar o meu olhar pra terra então eu olho pros outros planetas pra poder entender o quanto o nosso é um planeta incrível que aliás fechando aqui foi a conversa em 2013 no Fronteiras do Pensamento quando o jovenzito Pedro tava lá sem barba cabelo curto pensando o que ele ia fazer da vida e olha o que que deu eu gostaria muito de voltar pro Pedro em 2013 e mostrar tudo o que tá acontecendo sabe mostrar tipo como as escolhas deram certo sabe acho que foi bastante interessante ah mas aí você ia ter estragado todo aquele elemento do risco da surpresa e da coragem que aquele Pedro tinha que transformou nesse Pedro de hoje que é uma coisa muito bacana e antes da gente terminar Pedro mais uma vez super parabéns pelos 2 milhões de inscritos pessoal vocês não sabiam disso imagino que todos saibam então fiquem sabendo é uma coisa muito bacana pra um canal de ciência porque tem de tudo ciência não é fácil de vender tanto então a gente tá meio que nadando contra a corrente aqui e você chegar a esse marco no Brasil em português é uma coisa muito bacana então super valeu mesmo muito obrigado mesmo o pessoal do canal o pessoal do time manda mais um mas que é a última moçada vamos lá que o tempo tá passando a gente já tá explorando Pedro demais aqui vai lá top top perguntas top top então vamos lá eles devem tá qual olha Ivan boa noite poderiam falar um pouco sobre a possível descoberta da quinta força da natureza do lacerador de partida de Chicago que é o CERN por favor grande abraço então tem eu posso você quer falar alguma coisa sobre a vontade eu não acompanhei essas leituras ainda tá então eu acabei de escrever semana passada um ensaio pra o bigthink.com aqui nos Estados Unidos exatamente sobre isso aliás eu acho que me fizeram essa mesma pergunta semana passada porque ah não sexta-feira agora eu tive um pergunta de qualquer coisa que é uma coisa que a gente faz aqui no meu canal né que é um é um certo risco né porque cada vem tudo né mas uma das perguntas foi essa então rapidamente porque a resposta é meio longa você tem o elétron né que todo mundo sabe que fica em torno do núcleo atômico e tal e o elétron tem um primo mais pesado uma massa 200 vezes maior que se chama muon que é uma partícula muito importante que é uma partícula instável ele decai mais ou menos um milionésimo de segundo e o que é interessante é o seguinte toda partícula que tem uma carga elétrica que tá em rotação ela gera devido a esse movimento de rotação ela gera um momento magnético um campo magnético né então toda partícula que tá girando assim vira uma espécie de imãzinho né e o muon que tem uma carga elétrica negativa igual ao elétron é um imãzinho também então o que que eles fizeram eles pegaram os muons colocaram o cerne fica na Suíça o acelerador de partículas que você tá se referindo aí fica a 40 km de Chicago que foi onde eu fiz o meu pós-doutorado meu primeiro pós-doutorado no laboratório nacional Fermi Fermi National Accelerator Laboratory então eu fui lá fiquei lá durante 3 anos então eles pegaram esse muon fizeram o muon dar um monte de volta circulando e tal e o que que acontece quando você tem um campo magnético nesse nesse círculo que interage com o o campo magnético pequenininho ali o imãzinha do muon o muon tem um movimento de precessão igual a um pião quando você gira um pião no campo gravitacional da Terra né ele fica fazendo esse movimento de precessão aliás a própria Terra é um grande pião que faz esse movimento de precessão porque a Terra gira inclinada 23 graus e meio então o muon tá fazendo mais ou menos isso entendeu só que com o campo magnético por que que isso é importante isso é importante porque a taxa de rotação dessa precessão depende da massa e do campo magnético desse muon aí entra a segunda parte que é a seguinte como esse muon é muito pequenininho as leis da física quântica se aplicam a ele ok e o que acontece no vácuo quântico as coisas flutuam a energia tá sempre flutuando e dessas bolhas de energia você pode gerar partículas que são chamadas partículas virtuais quânticas que aparecem do nada então aliás eu acabei de lançar um vídeo aí chamado o que que é o vazio né e nessa nessa discussão sobre o vazio eu menciono esse vazio quântico que não é vazio porque tá cheio dessas partículas virtuais quando elas estão pertinho do muon elas mudam a massa do muon mudam o campo magnético do muon e portanto você tem uma modificação dessa precessão e o que que foi medido foi essa precessão desse muon que parece indicar que existem mais partículas influenciando a massa e o campo magnético do mundo do que é previsto no modelo padrão no modelo tradicional das partículas ou seja o muon pode ser uma ponte para a descoberta de novas partículas da natureza entendeu então foi essa a descoberta a gente não sabe se realmente é o caso mas os resultados científicos são bastante promissores com relação a isso então alguma coisa tá acontecendo ali com o muon pode ser uma flutuação estatística mas tem uma probabilidade de uma parte em mais ou menos 100 milhões então ia ser muito azar se não fosse uma física nova mas pode acontecer é mais ou menos isso ok peraí o segundo ai tá sim sim vamos lá olha lá a ciência pode fazer algo essa é a última mesmo para diminuir ou extinguir a desigualdade social existe algum risco se isso acontecer você quer abordar isso Pedro é uma pergunta muito bacana eu acho que o propósito da ciência além de responder perguntas ele é um pouco disso não é porque a gente sempre usa as invenções sempre usa o avanço tecnológico para garantir duas coisas primeiro sobrevivência a gente vive mais tempo e segundo a gente tem mais tempo geralmente a gente faz coisas que economizem tempo do nosso dia para a gente ter mais tempo para fazer outras coisas quanto mais a gente faz isso eu vejo um ponto em que basicamente seres humanos se tornam livres eles não dependem mais tipo de sabe eu não preciso mais trabalhar manualmente por exemplo para conseguir tirar comida da terra sabe para conseguir plantar coisas e comer e esse ponto último que é bastante utópico mas eu acho bastante talvez realista não sei eu acho que é o ponto em que a gente tem desigualdade social tipo zero sabe eu acho que é onde a gente deveria chegar como humanidade no cenário ideal e a gente só chega lá através de ciência tecnologia e investimentos nessas duas coisas mas é uma pergunta muito profunda é eu posso complementar um pouquinho então então essa visão é muito bacana mas eu acho que a gente tem que também entender que a ciência tem uma dimensão política e econômica muito grande em que a ciência também gera dinheiro e ela também gera poder e certas coisas que a ciência pode fazer para a gente elas elas não estão acessíveis a todo mundo então para que a sua visão que obviamente é muito linda e tal seja realizada a gente tem que também ter uma espécie de renascimento moral enquanto espécie em que a gente tenha menos cobiça menos gana e mais interesse realmente em dividir os frutos do nosso conhecimento vou só pintar um cenário distópico aqui para explicar o que eu quero dizer falar um pouquinho de engenharia genética então vamos imaginar um cenário que é totalmente provável para daqui a 10 anos eu não estou nem falando daqui a 100 200 anos não que a ideia de você usar essa tecnologia chamada CRISPR eu não sei se já falou sobre isso no seu canal ou não já tenho feito sobre o CRISPR então que a gente você pode fazer uma manipulação quase que direta nos genes acionando ou desacionando certos genes e portanto modificar o genoma de um embrião então você pode imaginar o seguinte cenário você pode imaginar que você um casal vai para uma clínica de fertilidade daqui a 10 anos que nem está indo no restaurante eles te dão um menu entendeu e falam o que você quer no seu filho ah então em vez de falar salada né e tofu porque eu sou vegetariano e tal os caras falam que eu quero um filho que tem uma altura x tem um qi y etc etc ah então tá isso vai te custar x né então o meu medo é que se certas tecnologias que a gente pode estar avançando não forem controladas de alguma forma você vai criar mais disparidade social do que menos porque você vai poder criar entre aspas uma espécie de super raça das pessoas que tem acesso a certos tipos de tecnologia que outras não tem como você falou super bem há pouco tempo atrás sobre a questão da internet no Brasil se nós vivemos na era da informação e informação tem valor fundamental estamos aqui falando sobre informação o tempo todo as pessoas que tem menos acesso a essa informação tem uma desvantagem gigantesca no mercado de trabalho do futuro então essas visões todas tem que ser vamos dizer assim trabalhadas juntas né quer dizer o avanço científico tecnológico sim mas também a nossa responsabilidade enquanto espécie para todo mundo que a gente está dividindo esse espaço aqui nesse planeta humanos e não humanos eu acho que acho por aí até tem um fenômeno interessante de tecnologia que por exemplo se a gente pegar o projeto Genoma Humana ele foi uma iniciativa que envolveu cientistas do mundo inteiro e custou bilhões de dólares e hoje em dia mapear o nosso genoma custa sei lá 300, 400 reais ainda é caro para padrões brasileiros para padrões acho que todo mundo concordaria talvez com isso só que a questão é que o tempo passa e o valor das tecnologias ele vai atingindo um nível de democratização né então com certeza essas coisas que a ciência em primeiro momento ou a tecnologia porque eu acho que é sempre importante a gente lembrar que a tecnologia ela é uma ferramenta né ela tipo ela está ali quem dá significado para ela somos nós então a gente pode fazer coisas boas ou ruins em um primeiro momento elas podem surgir como algo caro e extremamente elitista e só disponível um número seleto de pessoas só que depois isso atinge um nível de democratização muito alto né em que as pessoas eventualmente vão ter acesso a essas coisas eu concordo então veja o exemplo dos celulares perfeito exemplo os celulares eram uma coisa que há 10 anos atrás cara era o máximo ter um celular hoje em dia todo mundo tem celular né podendo ou não podendo dá-se um jeito vamos dizer assim então eu concordo eu acho que tem esse lado assim que as coisas com a evolução da tecnologia as coisas vão ficando mais acessíveis ao número cada vez maior de pessoas super show eu acho que com essa bela imagem do futuro da humanidade a gente podia se despedir cara agradeço de coração você ter vindo ao nosso canal acho que todo mundo adorou a gente está com quase 2 mil pessoas aí assistindo a gente muito legal e vamos continuar esse trabalho que é o trabalho que realmente faz a gente querer acordar todos os dias certo? olha só falei pra você tem criança na ciência Pedro um ano de 10 anos assiste o seu canal você esperava por essa sempre me impressiona quando eu vejo alguém dessa idade assistindo os meus vídeos sério porque eu sempre esperei chegar nas pessoas de 18 a 24 talvez o pessoal que está na faculdade e é sempre uma surpresa quando eu vejo isso é muito lindo a gente tem um nerdão das galáxias que tem 12 anos e a gente tem uma senhora de 93 tem uma amplitude absolutamente fantástica porque cara a verdade é que informação de qualidade é pra todo mundo conhecimento e informação são propriedade de todos e não tem idade certa pra consumir é isso ok gente então ó Pedro mais uma vez eu só queria agradecer muito por essa oportunidade sério de verdade adorei estar aqui adorei a conversa espero que possa eu possa ter acrescido e fazer feito as pessoas que estão assistindo terem se divertido ou tendo crises existenciais talvez mais uma vez muito obrigado pela oportunidade de verdade super show gente até a próxima pessoal a gente se vê na terça-feira com alguma coisa nova que a gente vai ver na terça não que dia é hoje hoje é terça na sexta a gente se vê com um vídeo novo até mais tchau tchau